Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na Casa do Padre. Lenda nova aí pra vocês, né Thaís? Isso mesmo. Foi nos passados a localização aqui, uma história aí bem sinistra, uma história bem complicada, né Thaís? E hoje a gente viemos aqui pra fazer a exploração, fazer o reconhecimento e conhecer a Casa do Padre. Eita! Pessoal, o que foi nos passados? Aqui nessa casa morava um padre, tem uma igreja ali e morava um padre aqui nessa casa aqui. E parece que esse padre, ele entrou em conflito com um pastor de uma outra igreja, pessoal. Eu não sei o certo o que aconteceu, mas eles entrou em conflito por causa de alguma coisa da Bíblia. Eu não sei, parece que um estava explicando uma coisa, aí depois o outro discordou. Não sei o certo o que aconteceu, mas parece que esse pastor amaldiçoou o padre e depois de pouco tempo o padre morreu. E dizem que o padre assombra na casa. Então hoje a gente veio pra fazer a exploração, fazer o reconhecimento e ver como que é essa casa, né Thaís? Isso mesmo. Porque muita gente fala que o padre aparece nessa casa. Já tá no fim da noite, ó. Sim. Então pessoal... No fim do dia, né? Vamos ver se a casa do padre tá aberta, conhecer ela, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, a casa tá toda destruída, parece, né? Tá. Será que não vai conseguir entrar, cara? Vamos ver. Olha, aqui tem umas imagens aí, ó. Olha lá, Jesus. Ai. Que gostei do bicho, cobre. Olha que bonito, ó. Será que ele dava catequese aqui? Eu não sei. Aqui era a casa do padre, acho que era onde ele morava, né? Deixa eu ver aquela imagem ali mais de perto. Jesus Cristo. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Aqui é o quê? Nossa, tem um guarda-roupa aqui. Nossa. Caramba, Thaís. Será que aqui era um quarto? Não sei. Estranho, né? Bem estranho. Caramba, hein? Você acha que aqui era um cômodo? Ah, podia ser uma lavanderia, um cômodo. Ah, pode ser mesmo. Uma lavanderia, talvez tinha esse guarda-roupa aí. Uma pia. Aqui, ó. O tanque, eu acho que era aqui, ó. É. Ah, já tá aqui, ó. É um forno, Thaís. E onde colocava lenha? Lenha? Embaixo, né? Aqui mesmo? Eu acho que é, não é? Ali, olha. E aqui? Abre aqui. Queria ser o fogão, né? Aham. E aqui? Queria ser algum forne, alguma coisa? Não sei. Pessoal, quem sabe o que é essa parte aqui? Aqui, olha. Do lado do fogão. Não sei. Aqui era a pia, né? É, aqui era a pia. Tem um... Esse piso é bem bonito, né, Thiago? É isso. E aqui? O que é isso? Nossa, olha esse aqui, cara. É um aquário? É um aquário? Hã? É um aquário? Olha ali. Olha, Thaís. Com tela? Estranho, né? Essa casa do padre aqui tá sinistra, hein? Seguindo, né? Ave Maria. Quase. A gente veio conhecer a sua casa. Oi, cuidado. Olha o jeito que o forro tá. Pra baixo. Nossa. Oi, tá caindo. Tá caindo. Parece que tem que ter um corpo ali, né? Decreto. Oi, Gui. Cogumelo. Dá muito tempo. Você acha que faz tempo que tá abandonado? Imagina. Um vidro, né? Nossa, a bisqueira. Tem mesmo. Será que ele não dava catequese aqui, não, cara? Não sei. Essas coisas de rabisco assim, de desenho. Muita coisa de criança. Sim. Ele... Esse pastor e o padre brigavam por causa da Bíblia, cara. Uma coisa assim, cara. Aí depois o pastor mal soa ele. É um... Estranho, né, cara? Muito estranho. Ó. Mão. Uma mãozinha. É. O que é esse negócio aqui? Pode ser do chão, ó. Vermelhão que se pegou. Sei lá. É um quarto, né? Olha esse bagulho. Hã? Ah, era o dia de fechar a porta. Fechei pra ver isso. Você acha? Olha o dia que a pessoa fechava a porta. Estranho, né? Muito estranho. Estranho. Tem uns negócios ali, ó. No fogo, ó. Crente, ó. Essa casa aqui tá estranha. Estranho. Porta verde. Sei lá, hein? Bem sinistrona. Outro quarto. É grande, né? O que é isso aqui? Ah, caramba. É cupim. Cupim, ó. Onde tem cupim? Dizem que tem quantidade aí, demônios, né? Olha aqui. Foi dado uma arremendada aqui. E esse negócio aqui? Esse ferro. Olha isso. É. Tem um rabisco aí também. Querendo, né? Tem um rabisco aí também. Taís, a gente tem que cuidar meio... Olha. Cuidado meio rápido aí, porque tá escurecendo. Tá escurecendo. Mas tá sem as coisas pra fazer a investigação. Sim. Olha, a gente, ó. A gente, na verdade... Não veio fazer a investigação. Não vinhamos fazer a investigação. Não vinhamos fazer a investigação. E, na verdade, a gente foi difícil de achar essa casa, né? Por isso que a gente já chegou tarde. Olha uma borboleta aqui, ó. Olha uma borboletinha aqui. Olha esse daqui, Taís. Olha esse banheiro. Crem em Deus, Pai. Ah, Thiago, eu acho que aqui ele também dá uma catequese. Se o meu terreno tá fraco, usa a minha aqui, cara. Aqui também eu acho que ele dá uma catequese, amor. Foi isso. Você acha que ele dá uma catequese? Eu acho. Porque olha o jeito que era o banheiro. Cara, aqui não pode ter cobra, não. Hã? Tá vendo? Ó, talvez aqui... Pois eu quero tomar banho? Uhum. Aqui talvez era de menino e de menino. Né? Olha ele aqui. Olha ele aqui. Muito bem. Tem banho aqui que eu vi aqui. Aqui. Ai meu Deus. Coisa de noiva, né? Coisa de noiva, né? Coisa de noiva. Talvez era dele que ele guardava. O radiodjuntor. Olha. Tá bem podre aqui, né Thiago? Tá bem podre. Bem... Precário essa casa. Tem que tomar cuidado. Se a gente vem de noite aqui, tomar muito cuidado pra não... Cair na nossa cabeça essas coisas aqui. Também, né? Ó. Ah, né? Então a casa é dois quartos? Dois quartos. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa por fora? Tá. Olha, olha que tanto escureceu já, tá isso? Nossa, já tá? Olha gente, já tá escurecendo já. Aqui vem bastante coisa, né Thiago? Tem bastante coisa. Bastante coisa. Essa imagem aqui é muito linda. Bom... Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Se vocês quiserem que a gente volte à noite, deixa muito like, se inscreve no canal. Hoje a gente veio fazer o reconhecimento da casa do padre. É... Tô querendo ir embora porque tá escurecendo. A gente não tá preparado pra fazer investigação. Né, Thiago? Aham. Então tamo junto. É nóis. Falou! Fui! Tchau! Tchau!